Música Eu queria uma democracia, eu queria exatamente isso, o direito de votar. O direito de escolher a sua representação. Da mesma forma que no governo do estado de São Paulo possa discordar, e discorde muito da política do governador, não peço a sua deposição porque ele foi eleito pelo voto. Se o estado de São Paulo escolheu o Geraldo Alckmin como governador, foi a decisão da população do estado de São Paulo. Então eu queria que vocês fizessem uma reflexão que não é assim, não é time de futebol, não é tapetão, não é botar advogado do Fluminense para dizer assim, ó, não quero esse, bota aquele e rebaixa. Porque isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Tanto que aqueles que não precisam ser petistas, mas aqueles que até votam nos outros partidos, tira. Mas tira de você exatamente o direito de escolher, o direito de expressar, o direito do chufragem universal, que é a eleição, que é a democracia. Há 30 anos atrás, houve uma campanha, nessas ruas aqui, quem é mais velho pode lembrar, muitos daqui sabem, nós percorremos as ruas aqui pedindo o direito de votar novamente, de escolher, tinha prefeito biônico. Mário Covas foi um dos últimos prefeitos aqui. Os militares determinavam quem era o governante, né? E você não votava. Então, no processo das diretas já, foi exatamente retomada o fim da ditadura e a retomada da democracia no Brasil. Por isso que a gente tem que estar com muito cuidado. Todos os direitos são previstos. E as divergências, os pontos de vista diferentes, isso é salutar. Agora, incitar o ódio, incitar a violência, jogar bomba em casa de pessoas, em partidos, seja qual for, isso não é da índole do povo brasileiro, de ninguém, de ninguém. Então, é um momento de reflexão e muito sério no nosso país. Tudo é permitido desde que se seja feito no regime democrático. aquele que a gente muito lutou, aquele que pessoas morreram para que nós estivéssemos aqui, seja o PT, seja o pastor lá cantando, seja as pessoas que estão gritando, possam se manifestar. Então, é fazer um olhar, fazer uma reflexão. E aí é de coração, gente. Não estou pedindo para ninguém gostar de ninguém. Estou pedindo para você olhar o que é mais caro para você. E a democracia, eu acho que ela é o nosso maior bem, que deve ser cuidado por todos os partidos, por todas as instituições, por todo o cidadão brasileiro. Obrigado. É isso aí. É o PT na rua, estamos aqui com a nossa militância, estamos aqui com o nosso companheiro Luciano, Luciano Barbosa, estão aqui os companheiros do Diretório Municipal, nós estamos com os nossos desejos presentes, temos aqui M Boi Mirim, temos o DZ do Centro, temos o Movimento de Frente por Moradia, aqui da cidade de São Paulo, temos Vila Mariana aqui conosco, enfim, nós temos aqui o Butandã, que está presente com a gente, nós temos aqui a nossa secretária das Mulheres do município de São Paulo, nós estamos aqui com o Sindiguarda, nós estamos aqui, enfim, com a militância que está na rua defendendo o quê? Defendendo aquilo, está aqui o Balereiros também, o nosso desejo, Balereiros! Forte desejo! Entendeu? Nós estamos aqui defendendo o que nós conquistamos, que é o direito a toda a população, a toda a cidade, é o direito de falar, é o direito de se pronunciar, é o direito de defender aquilo que é suas convicções. Se o outro lado está aí, nós temos o nosso lado, estamos aqui buscando a harmonia social, e a harmonia social se constrói através do respeito pela democracia. E o país do mundo vai poder ter a harmonia, vai poder ter uma convivência legítima, se a cidade não se respeitar. E a cidade é o seu povo, o seu povo é que mostra a essência da sua cidade. E nós estamos aqui desafiando as pessoas pela cidade, pela cidade de qualidade, pela cidade de respeito, pela cidade onde todos têm o direito de transitar, de andar e de falar. Estamos contra os que são contra a democracia. Nós somos contra, por quê? Porque nós queremos que eles se reeduquem, se reeduquem, defendam suas posições, mas respeitando a universalidade, respeitando a coletividade, respeitando a pluralidade, que é a nossa educação petista. O PT nasceu respeitando a sociedade, porque ele veio buscar o quê? Ele nasceu reivindicando o direito dos que embaixo virem para cima, mas sem tirar de cima do seu lugar. Nós queremos a igualdade social. É isso que é o PT. É isso que é a essência desse partido, que tanto fez, faz e continuará fazendo pelo país. E aí é que estão os companheiros que não têm esse entendimento, que estão desenvolvendo essa reação, uma reação de ódio que é combatida pela nossa cultura. Que a cultura do brasileiro é a cultura do amparo, é a cultura da solidariedade. E o PT é solidariedade. O PT é amparo. O PT é o partido dos trabalhadores. E está aqui o vereador Reis. O nosso companheiro vereador Reis, eleito democraticamente pela cidade de São Paulo e vem aqui falar. Porque nós vamos lutar sempre pela fala. Está aqui o PT. Está aqui este lado. Aqui é um lado que defende a democracia com o excedente. Que nós nascemos para isso, vivemos para isso e queremos isso pelo povo de São Paulo, pelo povo do Brasil e pela humanidade. E nós não vamos ficar calados, não. Está aqui o PT. Nós vamos falar sim. Nós vamos estar aqui pedindo a vocês que se unam, se unam e demonstrem, dêem uma demonstração de respeito por São Paulo e pelo Brasil, pelos trabalhadores, pela sociedade. É isso que nós queremos. É isso que nós fazemos. É isso que nós vamos continuar fazendo. Viva o Brasil. Viva o nosso povo. Viva a nossa cultura sim. É isso que é o PT. Vem aqui, Brasil. Continuo. Oi, queria chamar, avisar que está presente aqui o nosso vereador Reis, chegando agora. Luciano Barbosa, da executiva. Claudinho também, coordenador de juventude. Claudinho, queria que falasse aqui também um pouquinho. Porque as pessoas acham que tudo caiu do céu, né, Claudinho? Fala um pouco aí da luta, porque a luta é forte, né? É longa. É isso aí. Nós somos o governo que dobramos as vagas em universidade. Nós somos o governo que levamos o trabalho, a população empregada, a quase zero. Nosso governo, o governo do Partido dos Trabalhadores, é o governo que mais trabalha pela população trabalhadora na história desse país. precisou alguém que eles chamavam de analfabetos para poder colocar a população carente nas universidades. O ProUni, as cotas, as cotas sociais, as cotas raciais, as conferências, tudo isso são políticas públicas encabeçadas pelo Partido dos Trabalhadores. Eu quero dizer que nós, jovens negros e periféricos, a partir de um governo construído pela classe trabalhadora, conseguimos, finalmente, que o governo brasileiro reconhecesse que, nas periferias do Brasil, morrem jovens. E esses jovens são jovens negros, são jovens periféricos, que estão fadados à violência diuturnamente nas periferias do Brasil. Depois de 500 anos denunciando, denunciando que a periferia era violada, denunciando que, na periferia, a população jovem morria, finalmente, um governo reconhece e em plano, um plano para poder cessar a violência contra a classe trabalhadora nas periferias. Aqui, na cidade de São Paulo, nós colocamos 120 praças digitais para a população poder acessar a internet de forma gratuita e financiada pelo governo, para a população ter acesso à informação e à comunicação. Aqui, na cidade de São Paulo, nós construímos corredores exclusivos, faixas exclusivas, e isso gerou mais ou menos uma hora e meia entre ida e vinda para o trabalho para a classe trabalhadora. Aqui, na cidade de São Paulo, nós estamos fazendo, nós estamos entregando 600 mil bilhetes de passe livre estudantil para os jovens que estudam, para os jovens que estudam, para os jovens da classe trabalhadora, para o jovem pobre e periférico. Aqui, na cidade de São Paulo, nós estamos reumanizando os espaços públicos, que os espaços públicos é do povo e o povo precisa ocupar o espaço público. É por isso que vocês estão vendo a população nas ruas, é por isso que a virada cultural está indo para as quebradas, está indo para os territórios da cidade. Aqui, na cidade de São Paulo, a gente faz uma gestão humana, democrática e popular em que as pessoas têm o direito de acessar a cidade a partir da sua perspectiva de vida, a partir da sua história. Muito obrigado, o PT vai estar cada dia mais na rua, o PT não tem medo do povo, o PT trabalha com o povo e o PT quer o povo para governar. Boa tarde, boa luta e viva a classe trabalhadora. Ao povo em geral, a gente queria deixar um aviso que é o seguinte, eu mesmo, na eleição passada para o presidente, eu não votei no PT, mas no momento nos dá a clareza de perceber que o Brasil precisa da gente, precisa em que sentido? Buscar entender que não é briga partidária agora. lá em Brasília está acontecendo, por exemplo, o Eduardo Cunha, ele está manipulando todo tipo, ele está manipulando todo tipo de situação lá em Brasília. Já votou contra o emprego que é estabilizado na carteira profissional, criando a lei que vocês sabem que souberam que ele pegou, perdeu num dia, dois, três dias depois, ele pegou no tapetão, puxou novamente e hoje em dia é só o pessoal terceirizado. Quem é terceirizado os patrões dão o décimo terceiro se quiser, dão o fundo de garantia se quiser, dão qualquer tipo de estabilidade se quiser. Ele perdeu e ganhou três dias depois no tapetão. É um homem que discute uma questão de um posicionamento contra as adversidades. Aquele que, por exemplo, é homossexual, os chamados gays, homossexual no sentido masculino ou feminino, ele também não há posição que se diz e aqui não cabe dizer o nome da religião, mas na sua forma de entender a religião, que a religião no sentido é de realigar a criatura ao criador e ele procura separar a sociedade dos outros criando guetos. O irmão que de repente bebe álcool que fica às vezes alcoolizado, ele não merece ser jogado às traças. procura ter o entendimento, compreensão, ter os direitos alcoólicos aí, a associação dos alcoólicos. Então, o lado do que está ruim é a gente buscar melhorar. E aí a gente volta ao início de nossa fala. O momento não é defender o PT, não é defender a presidência, é defender o Brasil. Se a gente souber entender e compreender isso daí, nós não vamos dar força para aqueles que no momento estão fazendo política partidária em Brasília. Pessoal, é o seguinte, primeiro, queria agradecer a presença de todos. Hoje a gente está com a transmissão aqui da Fundação Perseu Abramo. Todo mês a gente vem aqui para fazer a panfletagem, dialogar com as pessoas e é assim que a gente faz, para poder conversar, distribuir nosso material e hoje a gente está distribuindo um material que é da frente pela democracia, todos pela democracia. Esse material que está com o Gers, com a Maria, com o pessoal aqui. Queria saudar a Denise, que é a secretária que tirou a hora do almoço para vir aqui. Também vi o Reis, que é nosso vereador, está aqui o pessoal da secretaria. Tem vários presidentes, vários membros da executiva, a Maria, o Luciano, o Bravin. Eu acho que eu não esqueci de ninguém, mas eu vou falando. e a gente está aqui para poder dialogar com a população. É uma coisa que a gente faz uma vez por mês de uma forma muito tranquila. E eu já combinei inclusive com os meninos depois no final para falar. Todo mundo aqui fala, beleza? Então é assim, nós estamos distribuindo o nosso material, o pessoal quiser, leva para ler. É importante, a gente tem feito vários atos. A gente vai fazer um dia 16 lá em frente ao Instituto Lula de novo. Depois a gente tem no dia 20 um grande ato no Largo da Batata. No dia 24 a gente vai fazer um lá na Câmara ou na Assembleia que é em memória com o pessoal do PDT. Então a gente está fazendo várias atividades junto com os partidos coligados com o PDT, com o PCO, com o PCdoB. E essa é uma manifestação que a gente faz todo mês aqui do PT. Então eu queria agradecer aqui a presença de todos. Vou chamar o gesto. Deixa eu perguntar. Reis, você não quer vir aqui fazer uma saudação depois a Denise também porque o pessoal vai ter que cumprir outras tarefas assim como eu. Então eu queria combinar aqui com os meninos ao final todo mundo falar. Beleza? Então obrigado. Vou passar aqui para o Reis que é nosso vereador. Muito obrigado presidente, vereador, presidente Paulo Fiorillo. E quero aqui cumprimentar toda a militância do Partido dos Trabalhadores, as lideranças que estão aqui, a secretária Denise, cumprimentar toda a comunidade, a população que passa aqui está nos ouvindo, dizer para todos vocês não vamos dar atenção para a provocação barata, viu gente? É bobagem, deixa, não vamos dar atenção para a provocação barata. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós somos o Partido dos Trabalhadores, Nós somos o PT, o partido que mudou a vida de milhares de pessoas nesse país. Nós somos o partido dos Trabalhadores, nós somos o partido do ProUni, nós somos o partido que tirou milhares de pessoas da miséria, nós somos o partido que levou renda mínima a milhares de pessoas que passavam fome, que levou comida na mesa do trabalhador e que criou mais de 20 milhões de postos de serviço nesse país. Nós somos o partido do povo e que sabemos que essa burguesia estúpida nos ignora, mas nós estamos aqui para enfrentá-la, nós estamos aqui para dizer que é o partido do povo, é o partido que defende as mulheres, que defende o povo pobre, que defende as minorias, somos nós, somos nós que criamos aqui na cidade de São Paulo o passe livre para os estudantes, para que os estudantes pudessem a escola e a faculdade sem ter que pagar a sua tarifa, é o partido dos trabalhadores que está revolucionando a cidade de São Paulo, é o partido dos trabalhadores que revolucionou esse país, não podemos ignorar tudo aquilo que nós fizemos e criamos, vamos lembrar na gestão do Fernando Henrique quando um saco de arroz custava 15 reais, vamos lembrar o desemprego na época do Fernando Henrique Gardoso e vamos lembrar essa política que foi implementada em nosso país e que melhorou a vida e que tirou pessoas da miséria e que levou emprego, que levou saúde, que levou melhoria para o nosso povo, não dá para ignorar tudo que o partido, não dá para ignorar o que é o Brasil antes do PT e o Brasil depois do PT, não podemos ignorar e aqueles malfeitos que foram descobertos, a Dilma está cuidando muito bem e eles estão indo para a cadeia, porque aqui no governo do PT não é que nem o trem salão aqui em São Paulo que levaram mais de 30 bilhões de reais dos cofres do estado de São Paulo e não tem nenhum nem sequer indiciado inquérito policial, no governo do PT é o seguinte, se errar a pessoa paga, se errar a pessoa vai para a cadeia como tem aí centenas de empresários presos, porque é um governo que luta contra assim a corrupção, é um governo que faz para o povo, é um governo que faz para o povo principalmente o mais pobre da periferia, vai ver a quantidade de obras que nós temos na periferia, vai ver os céus que nós revolucionamos a educação na cidade de São Paulo, foi o PT que criou os céus, foi o PT que criou o bilhete único, vocês não lembram, cada vez que se entravam no ônibus tinha que pagar uma condução, hoje nós temos o bilhete único que é uma criação do partido dos trabalhadores, uniforme para as crianças, material escolar, tudo isso é o partido dos trabalhadores que criou, não tem partido que mais fez para o povo pobre, para o povo sofrido, a não ser o PT, nós somos o partido dos trabalhadores, muito obrigado. Mas muito bem gente, eu quero chamar minha companheira que está no horário do almoço, minha companheira Denise, que é da Secretaria de Política para as Mulheres, que está desenvolvendo um grande trabalho para as mulheres e a população dessa cidade, é com você companheira. Obrigada Maria, boa tarde a todas e todos que estão passando, eu acho que quando a gente está falando na conjuntura atual de políticas para as mulheres, merece um registro e uma saudação a 70 mil trabalhadoras rurais que realizaram ontem a Marcha das Margaridas, a marcha que foi levar apoio ao mandato legítimo, legitimamente eleita da presidenta Dilma Rousseff e a marcha que foi levar a reivindicações das trabalhadoras rurais. Aliás, as trabalhadoras rurais tiveram conquistas negociadas com o governo democrático popular do presidente Lula, da presidenta Dilma que ajudam as mulheres urbanas, ajudam as mulheres da cidade de São Paulo, por exemplo. Em um mês onde nós comemoramos nove anos de sanção da Lei Maria da Penha, sancionada pelo presidente Lula em 2006, é importante saber que a unidade móvel, que é o ônibus com equipe multiprofissional, que atendem, que atende as mulheres na periferia da cidade de São Paulo, nas regiões mais distantes do centro, é fruto de um programa da presidenta Dilma Mulher Viver Sem Violência negociado com as trabalhadoras rurais. Ontem, a presidenta Dilma lançou mais uma inovação, é a Patrulha Maria da Penha que vai de barco lá na região norte, na região do Amazonas, levar atendimento e orientação para as mulheres em situação de violência. Portanto, são conquistas que só um governo do campo democrático popular pode negociar. Por quê? Porque tem diálogo, tem participação social, respeita os movimentos sociais, respeita a democracia. Então, é fundamental que a população saiba que essas conquistas, como disse o companheiro João Bravin, não caíram do céu. Elas foram conquistadas com movimentos sociais, movimento feminista, movimento sindical. Assim como os direitos trabalhistas, que foi falado aqui por um companheiro que estão querendo ampliar a terceirização para todos os setores, não só para os setores onde a atividade fim é terceirizada, mas também a atividade meio. Portanto, vários trabalhadores vão perder os direitos garantidos pela CLT e vão ter os seus empregos mais precarizados porque você passa a ter um contrato de trabalho temporário, precário, que não garante o mesmo salário, a mesma jornada, as mesmas condições de trabalho que o conjunto da classe trabalhadora. E quem está lá peitando os conservadores? Quem está lá defendendo os direitos dos trabalhadores? Os parlamentares que vêm do movimento sindical, os parlamentares do campo democrático popular. Então, é importante que a população saiba disso, que foi muita luta para a gente conquistar direitos. e tem setores conservadores tentando tirar esses direitos, tentando tirar da formação escolar o debate de igualdade entre homens e mulheres, da formação escolar, tentando aumentar a maioridade penal para botar a nossa juventude na cadeia. E quem é que combate isso? É o governo do campo democrático popular. Por exemplo, foi o governo do presidente Lula e agora a presidenta Dilma implementando, que, por meio da Secretaria Nacional de Juventude implementou o quê? O Juventude Viva. O Claudinho estava aqui falando. Qual é o foco do Juventude Viva? Enfrentar o assassinato de jovens na periferia. Porque a polícia estadual, a polícia civil, a polícia militar, primeiro atira na juventude. Se for da raça negra, então, nossa, nem pergunta nada, né, Claudinho? Vai matando, vai matando a nossa juventude. Então, projetos de inclusão social, de igualdade, de enfrentar o racismo, de enfrentar a discriminação de mulheres, a discriminação contra homossexuais, contra gays, lésbicas, é o campo popular, é a esquerda, é o Partido dos Trabalhadores, é o PCdoB, os partidos de esquerda que implementam. E a população de São Paulo tem que saber disso. Por quê? Porque a gestão do prefeito Fernando Haddad, que está com tantas inovações, ciclofaixa para melhorar a mobilidade urbana e melhorar e enfrentar a poluição, faixa de ônibus exclusiva para agilizar para o trabalhador que vem lá de longe não ficar pendurado horas no ônibus, o Transcidadania para capacitação profissional de travestis e transexuais não precisarem se prostituir para sobreviver, o Braços Abertos que está cuidando dos dependentes e das dependentes químicas, ali na área conhecida como Cracolândia, é do governo do prefeito Fernando Haddad e ele é do Partido dos Trabalhadores, com muito orgulho, aliás, nós temos dessas políticas inovadoras e de inclusão social. Então, é importante a população conseguir se informar pelas vias que, de fato, são as que passam as informações corretas, não pela distorção que as redes de TV fazem, que, muitas vezes, estão a favor dos interesses dos poderosos, dos banqueiros, dos ricos e não dessas políticas de inclusão social e de igualdade. Então, a população, às vezes, não sabe exatamente o que está acontecendo. E o Partido dos Trabalhadores, né, Maria, que tem nas ruas, está aqui com seus vereadores, vereador Reis, vereador Paulo Fiorillo, presidente do Partido dos Trabalhadores, Claudinho da Coordenação de Juventude, tem aqui direitos humanos, políticas para as mulheres, várias equipes, saúde, diretórios zonais aqui presentes, dialogando com a população como nós sempre fizemos. Foi assim que o PT se construiu, não é agora em momentos onde a disputa política se acirra que a gente vai recuar, pelo contrário. Tanto é que o presidente Lula está chamando todo mundo para ir no Instituto Lula, dar mais um abraço agora, no dia 16, domingo, às 13 horas, para enfrentar o autoritarismo e quem quer a volta da intervenção militar no Brasil, porque essa minoria que quer intervenção não estudou história na escola. Não é isso, Maria? Então é isso aí, é o Partido dos Trabalhadores na gestão municipal, em nível federal, fazendo o que precisa ser feito e muito mais para incluir a população e proporcionar a igualdade social e a igualdade entre homens e mulheres. Obrigada. Muito obrigada, companheira. Muito obrigada, companheira Denise. Vamos defender a democracia, está certo? e fora a intolerância, está certo? A intolerância não cabe dentro de um Estado democrático. Eu quero aproveitar aqui, dizer aqui que o meu tem com os companheiros aqui da POSP também, está certo? A Marinalva, lá de Pirituba, não é Marinalva? Daqui a pouco você fala, Marinalva, eu quero chamar meu companheiro, né, da saúde, do presidente, do diretório zonal da saúde, está certo? Meu companheiro, Gerson. Pessoal, eu só quero dar um testemunho aqui para a juventude, para os trabalhadores, o pessoal das barracas. Eu queria, eu fiz um debate com um cidadão ali, que eu sou consultor imobiliário. Eu estou na hora do meu almoço e vou dizer uma coisa, eu sou testemunha da desgraça que eu já vivi nos tempos em FHC. na minha casa, meus três filhos e a minha esposa desempregados. Eu recebia resto de cesta básica dos meus amigos para sobreviver. E hoje, meus amigos, vocês que criticam, vocês que gritam, vocês estão trabalhando e eu já passei fome e vocês nunca passaram porque vocês jovens estão aqui no mercado de trabalho depois de Lula e Dilma. Você, meu amigo, que me criticou agora está fazendo o ProUni e eu perguntei para você, porque você não fez antes? Não tinha. Não tinha FIES, não tinha ProUni. Agora, meus filhos, terminou a faculdade estão trabalhando, estão trabalhando, graças a Deus, trabalhando em multinacional. Meu filho comprou casa e apartamento. Hoje eu vou ter minha aposentadoria tranquila, porque meus filhos não dependem da minha aposentadoria. Eles que vão me ajudar. Passou 512 anos nesse Brasil e só tinha 8 universidades, 8 universidades. Depois de Lula e Dilma já se construíram 18. Quantos bilhões de jovens estão na faculdade? Por que não estava antes do tempo da desgraça do FHC que vocês querem de volta? Cadê o desgraça do Cunha? Por que é o passado dele? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, trabalhadores. Vamos ler a história do nosso Brasil. Vamos ver o que são vocês de cabelo branco passaram nos tempos passados. O que seus filhos passaram. E hoje eles têm até a condução de graça para ir para a faculdade. Cara de pau, companheiro. Aquele que não tem vergonha do seu passado de falar o que era antes. Pelo amor de Deus. Hoje, graças a Deus, essa democracia está levando milhões e milhões de jovens para a faculdade e para a universidade. Hoje, essa democracia tem milhões e milhões de pessoas empregadas. E é esse governo que vai continuar. Eu tenho que votar para o meu trabalho. Um abraço. É isso aí, companheiro. Eu vou passar a palavra agora para a minha companheira Marinalva. Depois da Marinalva, você pega aqui, tá, o Bavi? E depois também vê alguns outros companheiros da PORESP que querem falar. Os companheiros que é lá do BNB Milí, Cidade do Mar. Tá certo? Tá certo? Vou passar para você, Marinalva. Dá um recado aqui, companheiro. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, companheiros. Parabéns ao pessoal que está aqui presente nesse IPT na rua. Pessoal, é importante os depoimentos que alguns companheiros têm dado aqui. Queria saudar a companheira aí da Secretaria de Mulheres que fez uma fala colocando os avanços deste governo, do governo Lula, do governo Dilma e agora do governo Haddad. Companheiros, eu moro em Pirituba e eu queria tratar de um tema que é totalmente diferente, porque se a gente for entrar no debate e falar das questões aqui, a gente passa o dia todo, mas nós não temos tempo que a gente tem que voltar ao trabalho. Eu queria falar da crise de água em São Paulo. Eu queria falar das torneiras secas de nós trabalhadoras que chegamos em casa, trabalhamos o dia inteiro e quando a gente chega em casa para poder fazer os nossos afazeres, fazer a comida para os nossos filhos, lavar a nossa roupa, a gente abre a torneira e não sai nada. Agora, quando chega no final do mês, a conta vem e a conta vem alta. Mais uma vez, a Sabesp está querendo dar aumento na conta de água. Nós sabemos da crise que hoje está passando, a questão da seca, nós sabemos disso, mas o governo do Estado de São Paulo, que está aí há 20 anos, de alquim, de serra, de covas, que não investiram na questão hídrica e por isso hoje as nossas torneiras estão secas. Eu queria dizer a vocês, companheiros, que quando você ouvir a Rede Globo, que ela todos os dias bate nos trabalhadores, bate falando na crise, bate no governo Dilma, é a favor do golpe, porque a Rede Globo sempre foi do lado dos militares, do lado do golpe. a Rede Globo sempre defendeu os empresários, sempre defendeu o patrão, ela não vai defender os trabalhadores e hoje nós temos um governo, nós temos um governo que defende os trabalhadores, um governo que fez faculdades, um governo que está investindo na educação. Essa semana em Brasília é uma semana de debate de como melhorar a educação no nosso país, porque muitas pessoas às vezes critica a educação em São Paulo, mas nós ainda temos escola, mas lá no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, criança anda milhares de quilômetros para poder chegar até uma escola e nós temos que melhorar isso, porque o PT é um governo que veio para melhorar a vida do trabalhador, ele veio para dar dignidade. hoje, hoje, as empregadas domésticas, eu já fui doméstico, eu sei, nós não tínhamos direito, nós não tínhamos direito a nada, nós tínhamos direito sim, a entrar, tem horário para entrar para trabalhar, mas não tinha horário para sair, nós tínhamos que trabalhar no final de semana, se a patroa falasse, eu vou precisar que você trabalhe, no domingo, a gente ia, trabalhava e ninguém recebia nada, hoje, o trabalhador é doméstico, ela tem direito, ela tem carteira assinada, ela tem fundo de garantia, e se ela passar de um horário, ela tem direito a hora essa, esses são os direitos conquistados, e só foi conquistado graças ao governo do PT, graças ao governo do Lula, graças ao governo do Dilma, então nós estamos aqui, nesse PT na rua, e vamos estar de novo mês que vem, e vamos estar dia 16, dando um abraço do Instituto Lula, para banir esses bandidos que vão para lá jogar bomba, achando que vai nos intimidar, não vai nos intimidar não, nós enfrentamos feia ditadura, aqui, nós temos companheiros, eu não fui, mas através do depoimento deles, eu sei, que foram torturadas, como foi torturada a nossa presidenta, que quando eu morro de vergonha, quando uma mulher vem falar mal da nossa presidente, e vem com palavras baixas, honre, honre a nossa espécie, honre nós mulheres, hoje nós mulheres temos dignidade, nós temos dignidade e conquistamos nossos direitos, graças a, principalmente, ela, que estava lá nos porões da ditadura, sendo torturada, então, gente, esse é o meu recado, eu quero agradecer a todos que estão aqui presentes, e dizer, o mês que vem nós estamos aqui de novo, dia 16, estamos no Instituto Lula, dia 20, vamos estar no Lago da Batata, lutando pela democracia, porque a nossa luta não vai ser em vão, os nossos direitos não vão ser tirados, os nossos direitos conquistados, a bala, a sangue, não vai ser tirado, obrigado, companheiros. Companheiros, é o seguinte, vamos fazer uma corda aqui, que tem mais três pessoas para poder falar, agora eu vou passar para o meu companheiro, que seja bom, está certo, tem mais três pessoas para poder falar, está bom? Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras do centro, minhas palavras são rápidas e direcionadas para aqueles que vão para os atos da oposição aí no dia 16. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que primeiramente protestar é um direito legítimo, protestar contra serviços deficientes, serviços públicos deficientes, protestar contra a corrupção, protestar contra o governo, tudo isso é absolutamente legítimo. O Partido dos Trabalhadores nasceu das ruas e não é agora que a gente vai negar o direito das pessoas irem às ruas. Agora, só tem um detalhe que aí essa legitimidade vai por água abaixo. Não se deve de maneira alguma pedir a destituição de um governante eleito pelo povo. Não é possível que a democracia seja assaltada, arrombada. Critiquem o governo, é absolutamente legítimo. mas, se querem pedir eleições, se querem um novo governo, esperem até 2018, porque o pedi o golpismo agora será o assassinato da nossa democracia. E quando pedirem, quando criticarem a corrupção, critiquem a corrupção por inteiro, lembrem da Lá Jó Jato, sem dúvida, mas lembrem dos escândalos do nosso estado de São Paulo, o escândalo do Trem Salão, o escândalo da privataria tucana, né? Apareceu em todos os jornais o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, recebendo, dizendo aí que recebeu 5 milhões de dólares. Será que não é justo que isso seja criticado também? Então, um abraço a todos. E também critiquem o extermínio da população negra, que isso é mais importante do que tudo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, companheira. Eu quero chamar aqui para fazer uso da palavra o companheiro da PESP, que é... Qual o seu nome? É o Gildio. Então, ele é da Comissão da Liberalidade. Está com você, companheiro. Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras da capital de São Paulo. Boa tarde, povo de luta. Eu queria só fazer aqui, companheiro, uma breve correção, né? Eu não sou da PESP, mas eu sou daqueles que apoiam todo o movimento para a educação de São Paulo. Eu apoio todos os movimentos que é para a educação, pelo esporte, pela cultura da capital de São Paulo. Eu sou do movimento contra a redução da maioridade penal da capital. sou membro do Fórum de Direito da Criança e Adolescente de São Mateus, ex-conselheiro tutelar de São Mateus, e dizer viva o Estatuto da Criança e do Adolescente. Viva uma lei federal 8.069 de 13 de julho de 90, que, a partir do artigo 227 da Carta Magma, a nossa Constituição Federal, assegura com prioridade os direitos da criança e do adolescente. Dizer que aqueles que apoiam a redução não leram os livros, não viram que antes de aprisionar as crianças e os jovens, é preciso implementar, sobretudo na periferia, política pública de esporte, lazer e cultura. É preciso educação de qualidade. É preciso que a gente tire as crianças das ruas. Não é possível que um país que está entre as dez melhores do mundo queira aprisionar as crianças. Não passamos a cabeça de adolescente que faz coisa errada, mas queremos que criança e adolescente tenham vida digna. Queremos que a juventude tenha profissionalização, capacitação para o Pronatec, para o ProUni. queremos dizer que nós da periferia, preto, pobre e periférico, queremos ser respeitados. Portanto, viva a democracia, viva a liberdade de expressão. É esse partido que eu tenho orgulho de fazer parte, que tirou 42 milhões da miséria. É esse partido que hoje muitos aqui estão dizendo são corruptos, que priorizou os mais lascados desse país. É esse partido que agora passa por uma situação de julgamento pela nação e em relação à mídia que não tem vergonha de dizer somos um país de todos, mas somos um partido pelos mais pobres. E eu quero que você venha aqui falar para mim, você que quer impeachment, venha falar para mim aqui agora, se você apoia o Trinsalão de São Paulo, se você apoia a rota que está matando os pretos por periférico, é do estado de São Paulo, venha falar para mim se a corrupção começou agora ou se começou em 1500 quando os europeus chegou no país, escravizaram nossos negros, mataram nossos índios, roubou o ouro e roubou o pau Brasil. E agora quer dizer que nós que somos corruptos que começou agora, vejam, hoje o ProUni coloca na escola tantos jovens, tantos jovens, é fácil ser a pedra, eu quero ver ser a vidraça, eu não tive oportunidade de fazer faculdade, a minha filha de 15 anos chama Paloma, vai fazer faculdade no ProUni, vai para os fiéis, porque esse partido teve coragem de tirar dos ricos e dar para os pobres, portanto senhores e senhoras, vamos colocar o juízo no lugar, porque nós somos aqueles que ouvem, nós temos coragem de vir aqui falar, viva a democracia, viva o povo que luta, e vamos embora que é para a frente que se anda. muito obrigado companheiro, eu quero registrar aqui os companheiros da cidade Ademar, tá certo? Jojão, não é Jojão? M. Bemirim, o Carlos de Abaquara, presidente do Desejo de Abaquara, tá certo? Viva o PT, viva os trabalhadores, eu quero chamar o meu companheiro Luizinho, cadê você Luizinho? Olha, o Luizinho é o último a falar, o Luizinho terminando de falar, eu vou fazer um encaminhamento aqui e a gente já termina o PT na rua, tá bom? É com você, meu filho. Bom dia, Maria, bom dia a todos presentes aqui à Praça Ramos de Azevedo, o pessoal que veio das regiões e a população que passa por aqui. Vejam bem, meus amigos, nós não estamos aqui em momento eleitoral, não estamos pedindo voto, certo? Nós não estamos aqui vendendo a porta do céu, nós estamos aqui num momento de dificuldade, nós estamos aqui num momento em que muita gente joga pedra em nós. Então, eu pergunto a todos, quem é que tem coragem nesse país de ir à praça pública, olhar no olho da população e dialogar e conversar respeitosamente num momento em que muitos jogam pedra nessa pessoa? esse é o PT, esse é a militância do Partido dos Trabalhadores. E vocês sabem por que nós fazemos isso? Porque vamos à praça pública num momento de dificuldade? Porque nós vamos à praça pública olhar no olho do povo quando muitos jogam pedra em nós? Nós fazemos isso porque nós e o povo brasileiro somos carne e unha ninguém nos separa e o tempo vai dizer sempre a verdade. Há 35 anos jogavam pedra em nós quando nós defendíamos a democracia quando nós defendíamos o fim da ditadura militar e hoje jogam pedra em nós sabe por que? Porque muitos querem ver em nós os pecados que cometeram durante 500 anos de Brasil o Brasil como falou o colega aqui agora há pouco foi roubado foi espoliado foi maltratado durante 500 anos e agora querem transformar o PT no símbolo disso e isso não vai acontecer porque a verdade no final das contas sempre prevalece olhem só de 2001 a 2015 nós estamos vivendo um primeiro sinal de crise de 2001 a 2015 quem aqui acompanhou o governo Sarney quem aqui acompanhou o governo Fernando Henrique Cardoso sabe o que é crise e não é crise de televisão quem acompanhou Sarney quem acompanhou Fernando Henrique Cardoso quem acompanhou o governo do Figueiredo sabe na pele o que foi desemprego sabe na pele o que foi fome sabe na pele o que foi cacetete no lombo esses 15 anos de PT nós batemos os recordes de geração de emprego geração de emprego a juventude pobre sentiu o gosto de botar o pé na universidade o Brasil botou a cara no mundo de cabeça erguida o chanceler do Fernando Henrique Cardoso para entrar nos Estados Unidos teve que tirar o sapato teve que mostrar as meias teve que se curvar aos Estados Unidos para entrar nos Estados Unidos não foi para falar o que pensava não foi para aprovar nada em favor do Brasil foi para entrar nos Estados Unidos para sair do aeroporto teve que tirar o sapato e eu não digo nada se não tirou até as cuecas para conseguir entrar nos Estados Unidos o Brasil ergueu a cabeça o Brasil impôs respeito o Brasil está no mundo hoje então nós estamos aqui para defender o povo brasileiro para defender a democracia nós falamos que defendemos a democracia e defendemos de verdade não é da boca para fora tem muita gente por aí que fala que defende a democracia e defende a ditadura nós defendemos a democracia sem medo de cabeça erguida nós defendemos o acesso ao emprego nós defendemos que o povo tenha comida na mesa e nós defendemos o combate à corrupção vocês sabem quem é vocês sabem quem é a principal autoridade para acusar para defender o combate à corrupção é o procurador geral da república vocês devem saber o seguinte a presidente Dilma o presidente Lula colocou na condição de procurador geral da república sempre o mais votado dos procuradores nós não colocamos amigos não colocamos apaniguados para a procuradoria geral da república os governos anteriores mandavam lá ficou 10 anos o mesmo cara na procuradoria da república então amigos em defesa do emprego que hoje está nos quase 100% em defesa da democracia pelo fim do tapetão por um futuro promissor por um futuro de progresso por um futuro de grandeza para o nosso povo e para os trabalhadores viva a democracia viva o povo brasileiro muito obrigado um abraço a todos obrigado meu companheiro eu quero chamar o meu companheiro Nabil que é da secretaria de cultura do governo Fernando Haddad para falar um pouquinho com a gente aqui do tempo boa tarde companheiros companheiras eu quero aqui muito brevemente dizer o seguinte nós lutamos nós lutamos muito pelo fim da ditadura nesse país hoje o prefeito Fernando Haddad lançou junto com o secretário de direitos humanos Eduardo Sufrici um programa chamado ruas da memória que busca exatamente debater o que foi a ditadura e alterar os logradouros e os equipamentos públicos que homenageiam aqueles que foram agentes da ditadura e que cometeram atos que ofendem os direitos humanos e a violência bom nesse contexto eu quero dizer o seguinte nós temos estamos fazendo nesse ano 30 anos de reconquista da democracia no país foi uma longa luta do povo brasileiro de todos os partidos de vários partidos para garantir a democracia e as liberdades democráticas no nosso país e isso tem garantido um progresso contínuo no nosso país uma melhoria das condições de vida de educação de acesso a serviços de inclusão social a democracia e eu não estou aqui defendendo apenas os últimos 12 anos do governo do PT eu estou falando a democracia de uma maneira geral no país significou um avanço importante para esse país que está colocando nossos jovens na universidade que está garantindo ainda com problemas mas está garantindo saúde pública e gratuita para todos que está garantindo a liberdade democrática inclusive a liberdade de manifestação daqueles que são contra a democracia o que é o que está acontecendo no nosso país mas é importante a garantia da liberdade é importante garantir a liberdade de imprensa é importante garantir a liberdade de expressão e exatamente a democracia e são os nossos governos eleitos democraticamente que estão garantindo isso então nesse momento e que tem aqueles que querem interromper a democracia que querem dar golpe que querem alterar a ordem institucional do país e até aqueles que clamam pela ditadura esses não podem ter a voz e prevalecer na nossa sociedade precisamos garantir a nossa democracia precisamos garantir o resultado das eleições precisamos garantir que o desejo majoritário do povo seja garantido e seja preservado e é por isso que nós estamos nessa batalha nessa luta pela democracia no país e precisamos fazer com que essa voz chegue aos quatro cantos do nosso país obrigado e vamos continuar na luta pela democracia obrigada para a gente fazer para a gente fazer uma grande foto aqui não é isso Chico Barbosa para a gente divulgar para os demais militantes para o povo de São Paulo que o PT está na rua e nós vamos voltar a ver aqui já tem mais de quantos anos que a gente está aqui toda semana cada 15 dias ou uma duas vezes por mês ou mais até nós estamos aqui na praça independentemente de eleição nós estamos aqui dialogando com a população tá certo é o PT na rua muito obrigado a todos a luta continua viva o partido dos trabalhadores viva a militância do partido viva a população de São Paulo a luta continua a luta continua eu quero também aqui agradecer também os companheiros e as companheiras da fundação Perseu Abono tá certo que está aqui nos acompanhando registrou esse momento vai ser divulgado muito obrigado os companheiros e companheiros vamos para a foto obrigado companheiro obrigado quer falar alguma coisa Chico? partido partido é dos trabalhadores 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 é sempre a tua vitória companheiros é das trabalhadoras não podemos esquecer que é das trabalhadoras também Obrigada. Obrigada. Obrigada.